Olá, queridos alunos, queridas alunas, que alegria estar com vocês aqui em mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos conhecer mais um pouco aí sobre antônimos e sinônimos. Será a nossa última aula de abril, tá certo? E aí a gente vai aprender um pouco sobre esse conteúdo para que esses conhecimentos nos ajudem na nossa comunicação, tanto na produção textual, quanto na comunicação oral, certo? Para resolver questões, enfim, para o dia a dia. Esse conteúdo vai ser muito relevante. Na aula passada, nossa aula ao vivo, nós aprendemos um pouco, não foi? A diferenciar aí a poesia e poema. Aprendemos a diferença entre um termo e outro. Conhecemos o livro da escritora Emily Barreto. Conhecemos também poemas da escritora Lúcia Vasconcelos. E hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Não tem Emily? Do livro Duas Faces de Mim, que eu mostrei vários poemas dela, ela se disponibilizou para gravar um vídeo conversando com vocês um pouco. E aí ela vai contar, explicar para a gente mais uma vez a diferença entre poema e poesia. Vamos ouvi-la? Deixa eu ver se eu vou saber aqui. Gente, eu sou a Emily Barreto, sou poeta congelista e professora de Sergipe. E vim explicar para vocês a diferença entre poema e poesia. São termos bastante confundidos, mas que possuem diferença. poema é um texto literário dividido em impresso, estrofe e às vezes rima. Por exemplo, Que sejamos paciente como ensinou Jesus, que perante a escuridão sejamos crescente luz, que a vida seja linda como um prato de cuscuz. Esse é um exemplo de um poema em literatura de cordel que possui verso, estrofe e rima. Já a poesia é um termo que vem do grego, poeses, que significa criação artística. A poesia pode estar presente em um quadro, em uma escultura ou até mesmo em um texto literário. A poesia pode estar presente no poema, desde que você perceba nesse poema, nessa produção artística, beleza e encantamento. Se você olha para alguém e esse alguém lhe desperta bons sentimentos, encantamento, você pode olhar para ela e dizer, Você, para mim, é uma poesia. Então, o sorriso de vocês, para mim também, é uma poesia. E participar dessa aula é, para mim, uma poesia. Algo que desperta deslumbramento, contentamento. Já o poema é o texto que vocês vão produzir depois de todas as dicas da professora Samara. Tchau, tchau. Que maravilha, né? A participação aí da nossa amiga Emily Barreto, contribuindo aí com a nossa aula, explicando com muita clareza aí a definição, né? A diferença entre poema e poesia. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá. Trouxe essa leitura aqui, para a gente ler um pouco esse texto. Tem por título, O frio pode ser quente? É um poema. Então, vamos lá. As coisas têm muito jeito de ser. Depende do jeito que a gente vê. O comprido pode ser curto. E o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo. E o escuro pode ser claro. O fino pode ser redondo. E o doce pode ser amargo. O quente pode ser frio. E o que parece um mar, também pode ser um rio. Por que será que numa noite, a lua é tão pequena e fininha? E em outra noite, ela fica tão redonda e gordinha. Para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha. Depende de quê? Depende do dia que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca, mas sim uma mosca sentar lá em cima do focinho. Não adianta nem tentar. O rabo fica curtinho. E só dá para abanar até o meio do caminho. Quem já se queimou num pedaço de gelo? E sentiu muito frio depois de um banho quente? Não pode se espantar. Do frio poder queimar e o quente também esfriar. Uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima. Mas do alto da montanha, ela parece pequenininha. Grande ou pequena? Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São jeitos das coisas ser. Depende do jeito que a gente vê. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Então, aqui, nós acabamos de recitar um texto da autora Jandira Mansur. Trazendo aí um pouco desses antônimos. Dessa brincadeira aí com as palavras para a gente refletir um pouco. Então, eu coloquei aqui, lado a lado, o conceito de sinônimo e também o conceito de antônimo. Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou um sentido aproximado. Por exemplo, alegre é um sentido bastante parecido com feliz. Então, uma pessoa que está alegre, ela está feliz. Problema, temos aqui dificuldade, importante, relevante, bonita, linda, rápido, veloz. Já antônimo, são palavras que possuem significados contrários. Por exemplo, rápido é diferente de devagar, gelado, quente, forte, fraco, barulho, silêncio, perto, longe. E aí, trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Mas, no nosso dia a dia, a gente sempre encontra palavras, certo? Possivelmente, cada palavra vai ter o seu sinônimo e o seu antônimo. Ou seja, pode ter também até vários sinônimos, várias palavras com o mesmo sentido ou várias palavras com sentidos diferentes. Trouxe mais exemplos para a gente ler aqui. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. São trechinhos lá do poema. Então, comprido, curto, pouco, muito. São palavras antônimas. O manso pode ser bravo e o escuro pode ser claro. Também aí temos oposição. E o doce pode ser amargo. O quente pode ser frio. Trouxe aqui agora uma brincadeira para a gente fazer juntos. Então, temos aqui algumas palavras dentro desse lápis. E vamos dizer o sinônimo para ela e o antônimo também. Então, a primeira palavra é alegre. E aí, qual o sinônimo para alegre? Feliz, muito bem. E o antônimo? Triste. Início. Começo e fim. Achar. Encontrar. Encontrar. Perder. Muito. Bastante. Pouco. Feio. Pode ser disforme. Bonito. Grande. Grande. Enorme. Pequeno. Longe. Distante. Perto. Amar. Adorar. Odiar. Igual. Idêntico. Diferente. Calmo. Tranquilo. Agitado. Sumir. Desaparecer. E aparecer. Muito bem. Então, aí a gente encontrou para todas essas palavras sinônimos e também antônimos. Quero só destacar ali que na palavrinha início, tá? A sílaba tônica é o ni, portanto o acento era para estar no ni, só para consertar aqui. Então, vamos lá para um exercício aqui. Assinale a alternativa cuja frase apresenta antônimos. Será que nessa frase tem um jogo com palavras que são antônimas entre si? Ele é simpático e muito atencioso? Letra B. Nem entrava, nem saía, estava indeciso. C. Aquela jovem é alta, esbelta e simpática. D. A prova do concurso foi difícil e reflexiva. Letra E. Ou vens alegre e satisfeito, ou a festa não acontecerá. E aí? Qual dessas orações apresenta aí palavras que tem esse jogo entre sinônimos e antônimos? Muito bem. A letra B. Nem entrava, nem saía. Por quê? O antônimo de entrar é sair. Muito bem. Então, vamos lá. Entrava, saía. De acordo com o texto, assinalar a alternativa em que as duas palavras não são sinônimas. Primeira opção aqui. Filhote, cria. Letra B. Odor, cheiro. C. Cuidar, tratar. Letra D. Perto, longe. Letra E. Progenitores e pais. Então, essas duplas de palavras aqui, qual delas não são sinônimas? Então, filhote, a gente está vendo que é sinônimo de cria. Pode ser filhote ou cria. Odor, cheiro. Também pode ser cuidar, tratar. Muito bem. Progenitores também pode ser pais. Já perto e longe não tem um sinônimo aí, né? E sim um antônimo. Perto e longe são palavras contrárias. Então, a opção correta é a letra D. Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque por um sinônimo. Mariana me auxiliou na pesquisa. Então, qual outro verbo que eu poderia utilizar aí para substituir esse verbo, né? Auxiliou. Então, eu poderia colocar... Mariana me ajudou na pesquisa. Pessoal, a importância também dos sinônimos e dos antônimos do nosso texto é para que não haja repetição. A repetição pode deixar meu texto esteticamente não tão interessante, né? E também ficar um texto cansativo. Então, quando eu troco, substituo as palavras que entrariam ali repetidas por sinônimos, o meu texto fica mais arrumadinho, tá bom? Então, vamos lá. O cabelo de Sofia está comprido. Então, podemos colocar... O cabelo de Sofia está longo. O gato saltou o muro. O gato pulou o muro. Muito bem. Trouxe aqui uma tirinha para a gente refletir um pouco. Três quadrinhos. Então, vamos lá. Perguntaram-me por que sou tão mal-humorada. Usei toda a minha paciência para dizer. Minha dieta de insetos não tem moscas ou abelhas. Só zangões. Então, ó. É possível concluir que o personagem do texto, ele é o quê? Ele é paciente? Ele é aflito? Aborrecido? Ou pacato? Pelo jeitinho dele, a gente já vê que ele é um pouco aborrecido, não é? Na segunda questão, no trecho. Usei toda a minha paciência. A palavra grifada pode ser substituída, sem mudar o sentido da fala. Ou seja, qual o sinônimo aí de paciência? É calma? Fúria, frustração ou paixão? Então, quando eu falo paciência, eu posso aí substituir por calma. Uma pessoa paciente é uma pessoa calma. Qual a palavra da tirinha revela o tipo de temperamento do sapo? Eu ia voltar lá para a gente ver. No terceiro quadrinho, né? Quando ele fala que a dieta dele, a dieta de insetos, não tem moscas ou abelhas, só tem zangões. Então, talvez por isso ele estava aí um pouco zangado. Então, a palavrinha que revela esse tipo de temperamento dele é zangões. E qual é o antônimo de mal-humorado? Bem-humorada, bem-humorada. Na quinta questão agora, algumas palavras da nossa língua se tornam antônimas a partir de um prefixo. Como, por exemplo, desanimado. Então, eu utilizei aí esse prefixo des para formar o antônimo da palavra animado, né? Que significa o contrário de animado. Tente escrever os antônimos das palavras abaixo acrescentando um prefixo. São aquelas letrinhas que vêm antes da palavra, tá? Então, respeitar. Eu posso formar o antônimo colocando aí o prefixo des, né? No caso, desrespeitar. É o antônimo de respeitar. Legível. Ilegível. Interesse. Desinteresse. Fazer. Desfazer. Enterrar. Desenterrar. Dispensável. Indispensável. Necessário. Desnecessário. E aí, a gente forma os antônimos dessas palavras utilizando aí o prefixo. E aí, vocês vão poder continuar praticando aí na casa de vocês, ó. Encontrando o sinônimo e o antônimo de cada palavra que está aí nessa tabela. Então, temos algumas palavras como impossível, escondido, impaciente, né? Improvável. Entre outras. Onde você pode estar aí fazendo um exercício de escrita, encontrando sinônimos e antônimos dessas palavras. Só que agora eu quero desafiar vocês, tá bom? Quero propor aqui um desafio poético. Nós vimos lá a reflexão da professora Emily, da cordelista, né? Ela também é cordelista, poetisa lá de Sergipe. Então, ela nos explicou muito bem a diferença entre poesia e poema. Então, eu quero desafiar vocês a criar, a produzir poeticamente. Então, a temática que vocês vão refletir, vão pensar um pouco, vai ser essa palavra aqui, ó. Calma. Então, quando você escuta essa palavra, o que é que você lembra? Você lembra de alguma música? De algum filme? De alguma pessoa? De algum momento especial? Então, a partir dessa palavra calma, você vai produzir algo que seja poético. Não necessariamente um texto. Mas também pode ser. Você pode criar um texto, tá? Um poema, onde o tema vai ser calma. Você pode fazer uma pintura, um desenho. Enfim, você vai ficar à vontade. Você vai ser o artista, tá bom? Então, esse é o desafio. Não é obrigado. Quero mesmo que vocês fiquem bastante à vontade aqui para criar, tá certo? E assim, finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode me procurar lá nas redes sociais, que eu estou disponível para a gente conversar um pouco. Até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.